Oi gente, a aula de hoje é sobre formas indeterminadas e a regra de L'Hôpital e é baseada no material da sessão 4.4 do livro do Stuart. Então, nós já vimos várias indeterminações. Por exemplo, em zero, a gente viu indeterminações do tipo 0 sobre 0. 0 sobre 0. Então, são coisas que aparecem, por exemplo, quando você toma o limite, quando x tende a 0, de x² sobre x, de x sobre x², de x sobre x. Claro, tem variantes, tem coisas com raiz quadrada, tem x² menos 1 sobre x menos 1, mas tudo isso são variantes desse tipo de tema. Em infinito, ou seja, quando x tem mais ou menos infinito, você tem indeterminações do tipo x² sobre x, em que tanto o numerador e o denominador tendem a infinito, x sobre x² e x sobre x. E o fato de que, quando x tende a infinito, esses três comportamentos têm limites completamente diferentes, assim como quando x tende a 0, esses três comportamentos têm resultados completamente diferentes, esses três tipos de limites têm comportamentos do infinito completamente diferentes, é por isso que a gente chama isso de indeterminação, porque não é determinado, não é único o resultado. E como é que a gente lidou com isso? Fazendo manipulações algébricas. Então, a gente faz cancelamentos, usa o fato de que não interessa o que acontece no ponto, mas apenas perto do ponto, etc., até conseguir eliminar a indeterminação. Nós vimos também o caso do seno de x sobre x, que não é sujeito à manipulação algébrica, mas nós fizemos um tratamento geométrico desse limite. Isso aqui é uma indeterminação em x igual a 0, porque o seno de x tende a 0 e x tende a 0 também. E aí, para a gente lidar com esse caso, a gente fez um tratamento geométrico. A gente fez um argumento geométrico para encontrar o limite. Bom, como é que a gente lida com limites do tipo limite quando x tende a 0 de x vezes ln de x? Ou limite quando x tende a 1 de ln de x sobre x menos 1? Ou limite quando x tende a infinito de ln de x sobre x? Então, veja, nesse caso, x tende a 0 e o log de x tende a menos infinito. Não sei quanto é que vale esse limite. Quando x tende a 1, limite de ln de x tende a 0 e x menos 1 tende também a 0. Então, você tem 0 sobre 0. Limite quando x tende a infinito? No infinito, ln de x tende a infinito e o x também tende a infinito. Então, nesses casos aqui, esses casos também são indeterminações e a gente não tem nem o recurso da manipulação algébrica e nem o recurso geométrico para tratar esses limites. Então, por conta disso, vem a regra de L'Hôpital. E eu gostaria de observar que esse nome L'Hôpital está escrito de maneira errada no livro-texto. Está escrito L'Hôpital com acento circunflexo no O. Acontece que L'Hôpital era um francês, matemático francês, e em francês o acento circunflexo é suposto engolir o S. Então, o ponto é que na antiguidade, sei lá, no início da língua francesa, escreveria hospital. Mas, com o passar do tempo, esse S, que era um S mudo, passou a ser absorvido pelo acento circunflexo. Bem, a regra de L'Hôpital diz o seguinte, se você tiver duas funções deriváveis, tal que uma delas, a derivada é diferente de zero, perto de um ponto A. Ou seja, F e G são deriváveis perto de A, e G' é diferente de zero, perto de A. As duas coisas têm que ser verdade. Suponha que, ou você está num cenário de que o limite de F é zero em A, e o limite de G é zero em A, ou o limite de F em A é infinito, podendo ser mais infinito ou menos infinito. E o limite de G em A também é infinito, ou é mais infinito ou é menos infinito. Não interessa, é um infinito. Então, você consegue calcular o limite do quociente, F sobre G, como sendo o limite do quociente das derivadas, desde que o limite do quociente das derivadas exista. Então, isso é importante, isso é desde que o limite do quociente das derivadas exista. Bom, vejamos. Muito importante, antes de a gente seguir adiante. Ninguém está dizendo que a derivada do quociente é o quociente das derivadas, pelo amor de Deus, não interpreta dessa maneira. Bom, temos mais algumas observações que faremos a seguir. Bom, vejamos algumas observações importantes. Primeiro, vocês precisam sempre prestar atenção nas hipóteses. Então, nada de tentar usar a regra de L'Hôpital quando ela não pode ser aplicada. Ou seja, quando você tem F de X tendendo para 1 e G de X tendendo a 0, ou quando G de X tende a 3 e F de X tende a 4. Quer dizer, essas são situações em que você não pode usar a regra de L'Hôpital. A regra de L'Hôpital só vale dentro das hipóteses, observadas as hipóteses. Bom, ou seja, diante de uma indeterminação e uma indeterminação do tipo indicado. Segunda observação. Onde você tem um limite quando X tende a A, a mesma regra vale se você estiver estudando limites no infinito, com X tendendo a mais infinito, quando X tende a menos infinito, ou quando você estiver estudando um limite lateral. A mesma argumentação também vale. A mesma regra também vale. Bom, agora vamos tentar entender o porquê da regra de L'Hôpital. Então vamos olhar para o caso especial, um caso especial em que F que era derivável perto de A e que G' era derivável perto de A e que G' era diferente de 0 perto de A, vamos considerar o caso superespecial em que F de A é 0 e G de A é 0. E F sobre G tende a 0. E F' e G' são contínuas em A. Se F' e G' são contínuas em A, em particular F' e G' são deriváveis em A e, portanto, F e G são contínuas em A. Porque, lembra, quando você é derivável no ponto, você é contínuo no ponto. Então isso significa que o limite de F de X é F de A, que é 0, quando X tende a A, e o limite de G de X, quando X tende a A, também é igual a 0, que é igual a G de A. Bem, e vamos assumir que G' de A é diferente de 0. Isso não está nas hipóteses, não é necessário, mas a gente vai assumir isso daqui. Bom, então qual é o argumento que leva à regra de L'Hôpital? Vejamos. Então a gente vai começar não com o limite de F de X sobre G de X, mas com o limite de F' de X sobre G' de X. Como eu estou assumindo que F' e G' são contínuas no ponto A e que G' é diferente de 0 em A, então o limite desse quociente é igual ao quociente avaliado no ponto limite, ou seja, vale a regra de substituição direta. Isso é igual a F' de A sobre G' de A. E F' de A é o limite desse quociente de diferenças, F de X menos F de A, dividido por X menos A. Tem um parênteses implícito aqui no numerador e nesse denominador também. G' de A, por sua vez, é o limite desse outro quociente de diferenças, limite quando X tende a A, de G de X menos G de A, dividido por X menos A. Novamente, tem um parênteses implícito aqui em torno de G de X menos G de A e um parênteses implícito em torno de X menos A. Bem, como ambos esses limites existem, porque F' é derivável em A, então vale a regra do limite do quociente ao quociente dos limites, ou seja, o quociente dos limites é o limite do quociente, a igualdade vai nos dois sentidos, e, portanto, esse quociente de limites é igual ao limite de F de X menos F de A, sobre X menos A, dividido por G de X menos G de A, sobre X menos A. Observem novamente que tem um parênteses aqui implícito em torno de F de X menos F de A, em torno de X menos A, em torno de G de X menos G de A, e em torno desse X menos A. Bom, aí a gente escreve esse quociente como sendo F de X menos F de A, sobre X menos A, vezes o inverso dessa fração, vezes X menos A, sobre G de X menos G de A, e cancela X menos A com X menos A. Ganhamos, então, o limite, quando X tende a A, de F de X menos F de A, sobre G de X menos G de A. Acontece que, por hipótese, F de A é igual a zero, que é igual a G de A. Então, esse cara é zero e esse cara daqui é zero e a gente obteve o limite de F de X sobre G de X quando X tende a A. E aí, portanto, nós argumentamos a validade da regra de L'Hôpital nesse caso muito especial. Vamos ver esses dois exemplos aqui. O primeiro, aquele que motivou, um dos que motivaram, aliás, esse estudo, que foi o ln de X sobre X menos 1 quando X tende a 1. Então, nesse exemplo aqui, nós temos quando X se aproxima de 1, o logaritmo de X se aproxima do log de 1, que é zero. E elevado a zero é igual a 1. E X menos 1, obviamente, se aproxima de zero também. Então, eu costumo indicar aqui um igual com uma setinha indicando que eu apliquei a regra de L'Hôpital, no caso, zero sobre zero. Pela regra de L'Hôpital, isso aqui é igual ao limite da derivada do ln de X, que é 1 sobre X, dividido pela derivada do X menos 1, que é 1, quando X também tende a 1. E agora, é claro que 1 sobre X dividido por 1, quando X tende a 1, tem limite 1. Então, consequentemente, o limite de X tendendo a 1 do log de X dividido por X menos 1 é igual a 1. E veja que esse limite daqui está exatamente naquele caso particular que a gente acabou de argumentar na transparência anterior, no quadro anterior. 2. Olha para o limite quando X tende a infinito de E elevado a X sobre X quadrado. Quando X fica enorme e positivo, E elevado a X fica enorme e positivo. E X quadrado também. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hôpital, no caso, infinito sobre infinito, e ganhar que esse limite daqui é o mesmo que limite quando X tende a infinito, da derivada do numerador, que é elevado a X, dividido pela derivada do denominador, que é 2X. Mas, o problema é que você continua tendo infinito e infinito. Infinito do numerador e infinito do denominador. Então, o que você faz? Você aplica a regra de L'Hôpital de novo. A regra de L'Hôpital só diz que esse limite aqui é igual a esse. Se esse existir. Mas, eu ainda não determinei se esse limite existe. Então, eu aplico a regra de L'Hôpital de novo, ganho, no caso, infinito sobre infinito e ganho o limite quando X tende a infinito da derivada do numerador, que é elevado a X, dividido pela derivada do denominador, que agora é 2. E agora, está claro que esse limite é mais infinito. Vamos ver esse terceiro exemplo. Limite de L'N de X sobre raiz cúbica de X quando X tende para mais infinito. Então, vejamos. Quando X fica enorme e positivo, o log de X fica enorme e positivo. E a raiz cúbica de X também fica enorme e positiva. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hôpital no caso, infinito sobre infinito. Isso aqui é a mesma coisa que o limite quando X tende a infinito da derivada do numerador, que é 1 sobre X, dividido pela derivada da raiz cúbica de X, que é o denominador, que é 1 terço X a menos 2 terços. X a 1 terço é X elevado a 1 terço e, portanto, desse expoente você eleva X a 1 terço menos 1, que é menos 2 terços. Bom, quando eu chego aqui eu verifico o seguinte, 1 sobre X, quando X vai para o infinito, 1 sobre X vai para zero. E 1 sobre 3 X a menos 2 terços também vai para zero, porque isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 raiz cúbica de X quadrado. Então, esse denominador aqui vai para zero e o numerador também. Então, a princípio, eu poderia aplicar a regra de L'Hôpital novamente. Só que o que acontece? Isso é contraproducente, porque eu vou começar a gerar mais e mais expoentes de X no numerador e no denominador e não vou chegar a lugar nenhum. É muito mais sensato eu desenvolver essa expressão daqui algebricamente, ou seja, reescrever esta fração, esse quociente como sendo 1 sobre X vezes o inverso de 1 sobre 3 raiz cúbica de X quadrado que é 3 raiz cúbica de X quadrado. E aí, eu examino essa expressão. Isso aqui é 3 raiz cúbica de X quadrado vezes X elevado a menos 1 ou 3 vezes X elevado a 2 terços menos 1. X elevado a 2 terços menos 1 é X elevado a menos 1 terço que é 1 sobre raiz cúbica de X. Então, esse limite que eu quero calcular é o limite de 3 sobre raiz cúbica de X quando X fica enorme. 3 dividido por um número enorme é 0. Bem, o último exemplo que eu gostaria de considerar nesse pedaço da aula é o outro exemplo que motivou a gente olhar para a regra de L'Hôpital que é o exemplo limite quando X tende a 0 pela direita de X e L'Hôpital. de X X tende a 0 e L'N de X tende para menos infinito. O problema é que isso aqui não está em nenhum dos casos óbvios considerados na regra de L'Hôpital. Então, como é que a gente desenvolve esse limite? Ah, a gente reescreve essa expressão botando esse X aqui no denominador. Ou seja, X vira 1 sobre 1 sobre X. Então, eu reescrevo essa expressão como log de X dividido por 1 sobre X. Lembra que log de X dividido por 1 sobre X é log de X dividido por 1 vezes 1 sobre X inverso. Então, é por isso que dá exatamente X log de X. Agora, o meu numerador tende a menos infinito e o meu denominador tende a mais infinito. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hôpital no caso infinito sobre infinito e descobrir que esse limite do lado esquerdo é igual ao limite quando X tende a 0 pela direita da derivada do numerador derivada do log que é 1 sobre X dividido pela derivada do denominador que é a derivada de 1 sobre X que é menos 1 sobre X quadrado. Agora, eu desenvolvo isso algebricamente e descubro que isso aqui é igual ao limite quando X tende a 0 pela direita de 1 sobre X vezes a inversa de menos 1 sobre X quadrado que é menos X quadrado. Cancela o X quadrado com X e ganha o limite quando X tende a 0 pela direita de menos X que é igual a 0. Bem, pessoal, mais exemplos e exercícios na aula sincrona na atividade sincrona logo mais. Tá bom? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.